Esse corte é um oferecimento da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Douglas Firmino, Mazola, o Náutico precisaria de um meio armador. Tem alguém em mente? Não, o Náutico tem dois meias armadores no time. Tem o Patrick e tem o Thiago Lopes. Chegou agora, né? O Thiago ainda tá começando, ele vem de seis meses de nativo, né? Após o acesso do Vitória. E o Thiago ainda está recuperando a sua melhor forma, como eu trabalhei no Vitória em 2020. Tá gostando do vídeo? Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada. O Thiago ainda tá um pouco longe do Thiago Lopes do Vitória, que eu trabalhei em 2020. Não tô a falar do Thiago Lopes do esporte. Tô a falar do Thiago que eu conheço do Vitória. É, isso é um ponto interessante. Porque o Thiago Lopes no esporte não foi bem. Não jogou bem. E assim, o Náutico teve recentemente uma contratação de um ex-jogador do esporte que também foi mal no esporte, que foi o Vanegas. Foi mal no esporte, foi mal no Náutico. Isso te preocupa em algum sentido, a questão do Thiago Lopes? Zero, até porque o treinador não era eu. Boa, boa, boa. Zero. O Thiago eu conheço muito bem, peguei o Thiago talvez na melhor fase da carreira dele no Vitória. Foi pouco tempo, mas o que eu vi esse cara fazer, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E depois o reencontrei no esporte, no jogo que eu vim aqui, acho que contra o Ituano. Ituano esporte. Eu o reencontrei e... E com certeza o Thiago do esporte não é o mesmo do Vitória. Não foi o mesmo do Vitória. E ainda mais pela lesão que ele teve no esporte, né? Foi uma lesão grave. Isso normalmente demora um certo tempo o cara voltar no ritmo, né? Sim, sim. Tanto é que o ano passado no Vitória também ele ajudou bastante o Condé no acesso do Vitória. Ele não era um titular absoluto, mas ele ajudou sim. Ele teve uma participação boa no Vitória no ano passado. Certo. E o Thiago que eu estou vendo a treinar e que eu vi em 15 minutos no jogo do Bahia, é um Thiago muito longe do Thiago que eu conheço do Vitória. Mas está treinando. Ele é um excelente profissional, um excelente rapaz. Dedicado, né? Cara, profissional de alto nível. Esse jogador. E eu tenho certeza que eu vou deixá-lo, se calhar, até melhor do que no Vitória. Porque no Vitória eu trabalhei pouco tempo com ele. Boa. E aí você fica com duas boas opções, né? Uma que já mostrou. Sem dúvida. E a outra que você pode recuperar. Tanto um como o outro tem condições de jogar na extrema também, vindo por dentro e tal. Trabalhando por dentro. Sim. Eu acho que nesse ponto não é uma prioridade. Trazer o meia. Até por causa das limitações orçamentárias que nós estamos, né? Não é uma prioridade. Mas eu, nessa função, eu estou satisfeito com o que nós temos aí. Meu povo, gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal e segue com o Cast FC.